Olá mamãs e papás, hoje vamos conversar um bocadinho acerca de depressão pré-parto. É verdade, ouviu bem? Não é depressão pós-parto, é pré-parto. Nós já sabemos que durante a gravidez, em normal, as mamãs começarem a sentir-se ansiosas, ficarem mais irritadiças, começarem a ter algumas mudanças de humor e normalmente isso é associado a alterações hormonais durante a gravidez e, portanto, é associado a um típico humor de grávida. Mas, na verdade, às vezes isso também esconde alguns sinais de depressão pré-parto. A depressão pré-parto, ou seja, durante a gravidez, não é assim tão rara como nós pensamos. Ela anda à volta mais ou menos dos 20% nas mulheres grávidas e, se nós a tratarmos com antecedência, ou seja, se nós conseguíssemos perceber que se trata já de uma condição prévia em que a pessoa já não está tão bem, nós podemos evitar, e é a melhor forma de evitar, as depressões pós-parto, que todas as mães têm receio de passar por, porque efetivamente são momentos muito dolorosos e momentos que não deixam a grávida ou a mamã a usufruir o melhor possível do seu estado de gravidez ou até do bebê que está a chegar e que vai fazer parte daquela família. Então, como é que nós distinguimos? Ou seja, quando é que nós conseguimos perceber que existem alguns sinais de depressão durante a gravidez e que não é só aquela alteração, aquela flutuação do humor? Se nós temos, por exemplo, se estamos grávidas e sentimos que andamos angustiadas e que essa angústia se prolonga por mais de duas semanas. Se nós, por exemplo, sentimos uma irritabilidade constante, ou seja, nós sabemos que a gravidez dá dores de costas, não temos posição, há algumas pessoas que têm vómitos, outras eu tive azia durante o tempo todo, horrível, dormir sentado o tempo todo não é agradável, mas tudo isto nos provoca alguma irritabilidade que nós conseguimos de algum modo compensar com o facto de estarmos também a fazer uma relação com um bebê que vai nascer e termos esta vontade de ser mães. Mas há certas alturas em que estas dores se tornam mesmo desagradáveis, que nós deixamos de ter capacidade para lidar com elas, ou seja, ficamos irritados com tudo, irritados o dia inteiro, aquela dor não é só uma dorzinha, é uma coisa horrível que nos acompanha ao longo dos dias. E isto já não é uma coisa típica da gravidez, já é um sinal de que podemos estar a passar por uma depressão pré-parto. Ou quando, por exemplo, evitamos aquilo que nós chamamos de marcos da gravidez. Imaginem, as amigas querem fazer um baby shower e nós sentimos-nos com medo do futuro, com medo de não vir a ser uma boa mãe. De algum modo até queremos evitar esses marcos que nos mostram que estamos a progredir durante a gravidez, porque de algum modo queremos evitar que isso aconteça, porque isso nos está a causar muita angústia, ou pelo menos mais angústia do que aquela que nós achamos que seria normal. Estes são alguns dos sinais que nos podem apontar para uma depressão pré-parto que deveria ser logo tratada. Aliás, nós aqui na clínica chamamos esta consulta da consulta dos menos 9 meses, ou seja, é uma consulta que também tem a ver com o próprio bebê, que acaba por ir sentindo todas estas flutuações de humor, porque nós vamos fazendo alterações de neurotransmissões e de algumas hormonas que vão passar pela placenta para o bebê também. E depois podemos ter bebês mais irritáveis e bebês mais apáticos quando passamos por períodos longos de gravidez. Para além de que, como eu disse anteriormente, é um fator de risco para uma depressão pós-parto. Ok, o que é que nós podemos fazer para irmos lidando com esta questão da depressão pré-parto? Cada um de nós vai arranjar mais ou menos algumas estratégias para não deprimir e para além de uma possível consulta quando nós achamos que estamos a precisar mesmo de alguma ajuda, porque a maior parte das vezes é difícil pedir ajuda nestes momentos. Nós sentimos que toda a sociedade, a família e os amigos estão à espera que nós estejamos num momento de encantamento e nem sempre a gravidez é um momento de encantamento e por isso fica difícil para as mães assumirem que afinal não estão a viver isto da melhor forma ou que estão a precisar de pedir ajuda. E por vezes fica difícil inclusive dizer o tipo de ajuda que estamos a precisar. Por exemplo, eu preciso se calhar que uma amiga minha venha lá para casa, não para conversar, mas se calhar que venha lá para casa para me ajudar a arrumar as tralhas que entretanto eu comecei a acumular por esta desorganização mental e fica difícil dizer, olha, eu preciso que venhas lá para casa para me arrumar a casa porque eu acho que não tenho direito de pedir isso. Mas então esta seria uma dica, ou seja, tentar ser o mais explícito no pedido de ajuda. Outra dica que nós podemos usar nesta fase é, ou seja, contextualizando, muitas vezes nós pensamos, ok, quando nascer o bebê nós sabemos que vai alterar completamente a nossa vida, em particular quando se calhar casamos há pouco tempo ou estamos juntos com o nosso companheiro há pouco tempo e pensamos, ii, a seguir eu não vou ter tempo nenhum para estar com esta pessoa, isto vai mudar completamente a vida. Então uma das dicas que eu dava era numa fase ainda durante a gravidez, começarem a criar a rotina de, por exemplo, ter um jantar a dois todas as semanas ou uma saída há dois todas as semanas, para se poder conectar com o seu parceiro, com o papá do bebê e para também dar a possibilidade ao papá de estar atento a estes pequenos sinais que nos podem indiciar alguma tristeza em demasia. Depois, não esquecer, tempo para si é muito importante, pelo menos 20 minutos por dia use esse tempo só para si, para fazer aquilo que gosta, para se deitar no sofá, para ver uma série, para ouvir música, para pensar na sua vida. Eu lá sei, coisas que lhe façam sentir-se bem todos os dias por rotina. Para as pessoas que estão à volta também e que percebem que existe qualquer coisa que não está bem na vivência daquela gravidez, é importante falar abertamente sobre o assunto, porque se calhar nós vamos ter uma pessoa que precisa de ajuda, mas que está com dificuldade a impedir. Por isso, se calhar quem está atento, é importante observar o comportamento da grávida e não pensar que tudo tem a ver com a gravidez, porque nem tudo tem a ver com a gravidez. Poder oferecer ajuda, estar lá presente, dar uma mãozinha, ser um ombro, isso pode facilitar estes momentos mais complicados. Já sabem, subscrevam para garantirem que todas as semanas conseguem ver as novidades do nosso canal. Todas as semanas trazemos temas que achamos que vos interessam e que vão tornar a vida das mamãs e dos papais mais facilitada. Oi, são os vossos bebês e sejam felizes! Obrigado! 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 Obrigado!